Olá, tudo bem? Olha para o Cecília aqui de novo para mais uma aula de língua portuguesa. Hoje nós vamos realizar os exercícios da página 36 até a 39. Nós temos aí nessa página um mito que se chama as estrelas nos olhos dos meninos. O que é um mito? O mito é uma narrativa popular que procura explicar acontecimentos da vida, acontecimentos históricos, aparecimentos de seres e outras coisas. Todo mito tem uma causa, o motivo de alguma coisa que aconteceu, de uma ocorrência. E também tem uma consequência, ou seja, o resultado dessa ocorrência que aconteceu. Alguns exemplos de mitos são o nosso folclore brasileiro, algumas histórias deles são mitos, como a do Saci Pererê, da Mula Sem Cabeça, o da Sereia, que são histórias contadas pelas pessoas. E também as mitologias gregas. Agora eu vou pedir para vocês abrirem o livro, lerem o texto da páginas 36 e 37, e em seguida responder os exercícios que estão na páginas 38 e 39. O exercício 1 seria uma conversa entre colegas e a professora. Como não podemos estar juntos, peço para vocês fazerem com seus familiares e responderem no nosso caderno de língua portuguesa. Os outros exercícios vocês vão conseguir responder de acordo com o nosso texto, tá bom? Caso vocês não lembrem o que é o mito, temos o nosso quadrinho verde aqui, ó, na nossa página 38, que vai ajudar vocês a relembrarem um pouquinho sobre isso, tá bom, pessoal? Qualquer coisa, a Pro está à disposição no Vindimo para maiores dúvidas, ok? Estou com muita saudade de vocês e até a nossa próxima aula. Um grande beijo! No início, não havia mais nada além do Dao, o vazio, e dele criou-se um ovo negro. Nesse ovo, o Yin, o Ang e o Panku coexistiram em estado de unicidade. Dezoito mil anos depois, Panku rompeu a casca do ovo. E assim foi criado o universo. O Yin, o mais pesado, foi para baixo e formou-se a terra. O Ang, o mais leve, subiu e formou-se o céu. Panku, assustado com sua criação, afastou as pernas e ergueu os braços. Dez mil anos depois, Panku descansou. Sua respiração tornou-se o vento. Seu olho esquerdo se transformou no sol e o direito na lua. Seu corpo deu origem a montanhas, sua pele se transformou em árvores e todas as pequenas criaturas que viviam em seu corpo, como bactérias e pulgas, foram carregadas pelo vento e deram origem aos seres vivos. E foi assim que o mundo se criou. Fim.